Isso é batalha do museu, onde rola o bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha do museu, onde rola o bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! É, que na batalha do museu é onde rola o bang bang, Se o seu corpo vai pra plateia eles vão ver sangue, Irmão, essa é a volta do bumerangue, eu vim pra ser o bem e o mal como fosse o yin yang, É, tua penta é lost e na verdade tão fodido, é lost porque antes de entrar tu tá perdido, Nos teus próprios sentimentos ou pensamentos, compadecidos, fazendo a rema com o sexto sentido, É por isso que tu vive sobre a própria hipocrisia, cê sabe que agora com certeza é alegria, Até porque cê sabe que cê tá pra te faria, sangue é o caralho, eu vejo escorrendo, é todo dia, Aí, então não quero que trazem isso pra batalha, cê sabe que agora com certeza cê deu falha, Por isso que aqui pra mim você é irrelevante, igual sua blusa da Lacoste, você é insignificante, Eu vivo com a hipocrisia, realmente continua, só que o que me conforta é saber que cada um vive com a sua, Imagina parceiro, realmente rapaz, se eu vivesse com a dos outros ia ser peso demais, Ia ser peso demais, por isso que tu é arrombado, eu não vivo hipocrisia, eu não me sinto um culpado, É isso que cê sabe, pode criar o que eu quero, eu vivo em um mundo moderno onde tem que ser sincero, Vai falar que cê não se sente culpado, que nunca vem no seu pensamento algumas coisas do passado, Mas na verdade meu parceiro, você se cala, até porque você se sente culpado, tu só não fala, É por isso que agora com certeza eu tô maduro, aprendi com o erro do passado pra não errar lá no futuro, Por isso que eu aprendi a ser inteligente, e dar o melhor de mim quando eu tiver aqui presente, Você tá aqui presente rapaz, só que aí você no futuro ou presente, cê não tá mais, Só que cê na verdade tá na pista, fizeram a chamada né presente, eu tirei seu nome da lista, É por isso que pra mim ser arrombado, eu posso até morrer e ir subir, mas o que fica aqui é meu legado, Por isso que a gente sempre deixa a trajetória, não importa é morrer, o que importa é construir história. Barulho pra batalha, arrepiei família, Família ó, quem gostou da cima do Lenny faz barulho, computado, Quem gostou da cima do Jeff faz barulho, só pra confirmar, Jeff, Lenny, valeu, jurados, 3, 2, 1, Um lá, outro lá, Jeff, primeiro round, ele, Lenny volta, é isso mesmo. Família, quem passou desodorante levanta a mão e julho levantar a mão. Levanta, 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 levanta. Ah, eu vou chamar dois emisistas pra cair no banque banque, o museu já quer o quê? JANGE! Isso na favela que ninguém vai esquecer. Não importa errar em se fazer o que é o certo, não importa o que é errado em se viver, sou no correto. Aê, se eu errar eu posso até me aprender com um dia que na vida eu poder surpreender. É por isso que minha mente tá ativa, eu sou o cara que surpreende quando vem aqui, quebra as expectativas. Aê, tá ligado que agora desse jeito você é só o cara que aparece em época de seletiva. Que época de seletiva? Irmão, eu tô aqui em cada momento da vida, até porque de volta eu tenho pena. Respondeu a rima do round passado, seu passado te condena. É, tudo isso que tá acontecendo, até porque cê sabe pra começar eu já tô desenvolvendo. Mas sabe que você é um pequeno, que o seu round de ataque tu começa respondendo. E é por isso que agora com certeza é explicar, meu passado me condena, mas só Deus pode julgar. Aê, por isso essa é a treta, você nunca é Deus e quem manda não é o capeta. Pode ir pra meu parceiro, cê sabe que eu vou te dizer, hoje tu se encontrar com ele, não sou eu que vai fazer. Mas na verdade esse é o momento, parcero, nós só atira, Deus que faz o julgamento. Realmente me encontro com Deus, verdade perpetua, e olha só que engraçado, mando umas lembranças suas. Aê, cê tá ligado pra mim ser cabaço, realmente encontro com Deus, eu como uma família abraço. Eu lembro umas lembranças suas, só que você se pudeu, não precisa mandar lembrança que ele nunca se esqueceu. Aê, na verdade esse é o fim, parceiro pobre, favelado, Deus não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de tudo, também não se esqueceu de mim. É por isso que agora eu sigo a vida até o fim, é por isso que agora com certeza é a caminhada. E ele nunca vai esquecer de quem morreu lá na quebrada. Na verdade meu parceiro isso é sublime, já que tu é o Denis Pimentis, e esse era o titulo no último filme. Realmente, lembrança, só que você fraco perdeu pra própria arrogância. Meu Deus. Barulho pra batalha! Caralho, hein? Até a semifinal. Família, quem gostou das filmes do Jeff faz barulho. Diferentemente, quem gostou das filmes do Lenny faz barulho. Lenny, Jeff, 3, 2, 1, um lá, outro lá. Tchau.